Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha na nossa galeria, imprensa, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, muito boa tarde. Quero o encontro da fala do vereador Lima Júnior. Eu acredito também, sendo biólogo que sou, que é preciso ter uma certa responsabilidade, aliás, uma responsabilidade muito grande com a questão ambiental no nosso município. Nós sabemos que não só, o prefeito não pode governar realmente só para aqueles que defendem o meio ambiente, tem que governar para todos e eu acredito que, protegendo a questão ambiental, ele está governando para todos, sim. Mas acredito que nesta proteção ambiental nós poderemos estabelecer critérios, critérios para que possa ter a proteção ambiental, tão importante para a nossa sociedade, nós sabemos das condições climáticas a nível mundial o que está acontecendo, então a importância deste conceito de proteção, ela é muito grande, mas nós precisamos, sim, estabelecer critérios no sentido de encontrar mecanismos para que a proteção não prejudique também a questão municipal, a questão de receitas municipais também. E a questão daqueles que, há muito tempo atrás, nós temos relatos de pessoas que compraram os seus lotes há mais de 30 anos e não conseguem a regularização dos mesmos. Essas pessoas gastaram, pagaram, pagam os impostos sobre ele e não podem fazer nada no seu lote. Então nós temos que regularizar essas questões. Eu defendo a proteção ambiental, mas também não posso ser cético em falar, não, é só a questão ambiental, nós temos sim que ter uma responsabilidade gigantesca nesse sentido e o prefeito tem essa responsabilidade, tem assim feito, mas também não podemos restringir fazendo com que aquelas pessoas, aquelas empresas que porventura necessitam de um crescimento possam ficar cravadas e impossibilitadas de ter o seu crescimento por conta da lei do Cerrado. Nós sabemos que essa discussão, ela já vem sendo travada na Assembleia Legislativa, no sentido da flexibilização desta lei e tem que se ter muito cuidado e ser amplamente discutida. Não da forma como foi num passado recente aqui na nossa cidade, em que houve uma grande reunião que foi realizada numa sexta-feira, às 9 horas da noite, no Jardim Botânico. Ou seja, era uma reunião para ninguém participar. Mas nós ficamos sabendo, outros vereadores ficaram sabendo e parte das entidades civil da cidade também ficaram sabendo e foram participar desse importante debate que aconteceu numa sexta-feira, torno a repetir, numa sexta-feira, 21 horas, no Jardim Botânico. Um local de fácil acesso para todo mundo participar. Eu acho que queriam que lá não tivesse ninguém. Foi isso que aconteceu, o vereador Lima Júnior estava, eu estava e outros estavam lá. Então, acredito no equilíbrio. Tudo se resolve com equilíbrio. E é isso o que nós devemos ter nesta questão ambiental. Nós sabemos que o objetivo básico da proteção, da conservação, é a diversidade biológica. Então, é isso que nós temos que manter na nossa cidade. Nós temos que criar mecanismos para que essa diversidade biológica continue ocorrendo aqui no nosso ecossistema do Cerrado, mas sem travar aí os empreendimentos que possam gerar receita para o município e possa dar a moradia tão sonhada para aqueles que compraram os seus lotes ao longo dos anos. Senhor presidente, eu também quero falar, nós demos entrada hoje num projeto junto com o vereador Renato Purini, e eu já disse desse projeto em outras oportunidades, que consiste na obrigatoriedade da empresa que receber uma área pública do município em conservar e manter uma praça ou um canteiro da cidade, ou ainda uma parte de uma praça ou uma parte de um canteiro da cidade, durante o período que durar a concessão da área que o município ofertou a essa empresa. Eu entendo que isso poderá resolver muito a situação das pessoas que frequentam as praças, que moram ao redor de praças e de toda a sociedade. Porque nós, que transitamos em todos os níveis e estamos em todos os bairros, nós vemos o que acontece com as praças encravadas nos bairros da nossa cidade. São praças sujas, mal iluminadas, sem calçamento. Isso é, claro, responsabilidade do governo municipal. Mas acredito que esse projeto de lei, que não irá onerar em nada as empresas, que em contrapartida também já estão recebendo a sua área por um período de concessão do município, essas empresas ficariam obrigadas a cuidar desse espaço público, gerando, assim, uma condição de lazer bem melhor para a sociedade bauruense. No município, há o projeto de adoção de áreas, de adoção de praças, vereador Fábio. E nós, no município, temos cerca de 80 empresas e pessoas físicas que adotam áreas na cidade. Só que, na sua grande maioria, cerca de 90% dessas áreas que são adotadas, elas ficam em zonas, em locais nobres da cidade, ou em locais de grande fluxo de veículos e pedestres, que é para as empresas poderem expor ali as suas logomarcas. Então, esse projeto de adoção de praça, ele acaba não contribuindo com a grande massa de áreas públicas, de áreas públicas que nós temos, que ficam nos bairros. Então, esse projeto, ele, indistintamente, ele trata-se desta questão da obrigatoriedade e não colocado o bairro. A empresa que irá receber uma área pública, ela será previamente avisada pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria de Desenvolvimento, qual praça ou qual canteiro ela irá ter que tomar conta. Isso fará com que a nossa cidade, a médio prazo, tenha as suas áreas públicas conservadas e pronta para ser entregue à população bauruense, fazendo com que lá haja todo tipo de discussão, todo tipo de lazer, todo tipo de confraternização entre as pessoas, porque é para isso que as praças públicas existem. Espero que, quando esse projeto passar pelas comissões, nós estamos dando entrada hoje, passar pelas comissões, espero que possa tramitar rapidamente, porque é um projeto importante para a sociedade bauruense, quando vir a voto, espero que possa ser votado por unanimidade e que a gente possa, mais rapidamente, estar implantando o projeto denominado Projeto Praça Legal no município de Bauru. que irá beneficiar consideravelmente as pessoas de maneira direta. Não só aqueles que frequentam, aqueles que moram ao lado, mas evitando aquela poluição visual quando nós entramos num determinado bairro e damos de cara com um terreno totalmente sujo, cheio de entulho, mato alto, e quando vamos verificar, é uma praça pública ou é um canteiro público. Então era isso que eu queria falar desse projeto Praça Legal, que estamos dando entrada hoje no município de Bauru. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar por hoje. Ah, como ainda tem um minuto, senhor presidente, 50 segundos, quero dizer aos amigos que estão aqui no plenário, que têm o nosso apoio também no projeto que iremos votar no dia de hoje, eu acredito ser uma alternativa encontrada pelo governo municipal na tentativa de repor algumas perdas, mas também na tentativa, principalmente na questão dos profissionais médicos, de fazer com que esses profissionais possam voltar a atender nas unidades de urgência e emergência do nosso município, porque nós sabemos que o que está acontecendo no nosso município não pode acontecer. Nós sabemos que há três meses atrás nós tínhamos todas as UPAs com suas escalas, talvez não totalmente preenchidas, mas parcialmente preenchidas. E hoje o que nós vemos são as escalas de não atendimento das unidades de saúde. As pessoas vão na unidade de saúde e não encontram o profissional, ou seja, hoje a pessoa tem que escolher quando vai passar mal na cidade de Bauru. Espero que esse projeto possa sensibilizar a classe médica e eles possam aí contribuir com a rede de urgência e emergência também. Obrigado, senhor presidente.